olá pessoal como vocês estão espero que vocês estejam bem ok só hoje eu vou trazer uma dica bastante importante para vocês dicas de live eu tô vendo muitas pessoas fazer live aí agora no instagram facebook nas plataformas digitais eu tô vendo o pessoal errar muito nas lives então eu vou trazer aqui cinco dicas bastante bastante importante para que vocês possam estar fazendo aí seguindo esse padrão aí para que vocês possam ter uma live de qualidade ok então vamos lá primeira dica que eu trago para vocês pessoal é com relação a você definir uma data o que é que tem acontecido a gente vê aí nas live aí as pessoas mandando os links mandando né aí vai chegando lá os post das lives sem ter uma data definida isso é ruim para sua própria live você tem que ter uma data você tem que avisar o seu público então você bota uma data bota um horário e aí o seu público vai saber que naquele dia você vai estar fazendo uma live você vai enganjar muito é o trabalho de você na visualização das lives de vocês esse é o primeiro ponto que eu queria destacar o segundo ponto que eu quero destacar pessoal é vocês fazer um roteiro eu vejo o pessoal fazendo as live começa as live e depois fica perdido ali no meio da live sem saber mais o que é que vai fazer e fica aquele tempo todo vago nem ali e você fica perdido um pouco perdido porque porque você não fez o planejamento você não fez o roteiro não fez um script então vocês faça tudo direitinho coloque qual vai ser o assunto próximo assunto marquem tópico para que vocês possa estar tendo um começo meio e um final nas lives de vocês ok então isso é bastante importante também que vocês faça isso que vai dar uma o público de vocês vão ver um trabalho mais profissional isso é bastante interessante ok terceiro ponto que eu quero destacar também pessoal que eu tenho visto aí muitos erros também nas lives esse terceiro ponto que eu quero destacar é com relação a você convidar algumas pessoas para sua live só você tem que ter muito cuidado eu tenho assistido algumas lives aí eu vejo que os convidados eles esquecem que ele não é o protagonista da live o que que acontece a pessoa manda um convite né a pessoa recebe ele na live só que ele toma todo o tempo vamos por uma live musical né ele vai canta fala isso aí toma todo o tempo da live então se você vai fazer uma live você determina para o seu convidado se for uma live musical quantas músicas ele vai cantar encerrou ali fechou se for uma palavra for trazer alguma dica de alguma coisa você estimula um tempo para que ele possa estar trazendo dentro da sua live para que você não possa estar tendo problema porque o que acontece o convidado vem toma todo o tempo da sua live e o seu público que está assistindo o instagram não estava esperando isso o que acontece aí a começa daquela caída lá né de pessoas de visualização então é bastante importante que vocês estão muito cuidado com relação a isso também e já dentro dessa dica outra dica que eu quero trazer muito importante pessoal não caia nessa tentação de dividir tela pelo instagram vocês vão ter muito problema se vocês dividir tela no instagram o instagram agora tá com a opção agora de até quatro outra pessoa na live e não faça isso eu digo por experiência própria vocês não entrem nesse nessa função aí que vocês vão ter problema primeiro que vocês vão precisar de uma internet de um upload muito forte não tô falando da outra falando de upload o que importa para a internet é a taxa de upload então se você não tiver internet muita qualidade e a vez até você tem mas a pessoa que tá lá dividindo na tela com você não tem uma internet qualidade o que acontece fica oscilando então costuma dar muito problema muito travamento um dia desse mês eu tava assistindo a live por esses dias a pessoa entrou quatro vezes na live e saiu e continuava péssimo o vídeo a imagem né então acontece muito esses erros então não divida a tela é uma dica que eu dou para vocês vocês não fazer divisão de tela na sua live ok que isso aí também vai atrapalhar muito você se vocês puder convidar a pessoa para estar presencial eu indico que vocês faça isso convida a pessoa para estar presencial na sua live junto com você até melhor que ali você estimula o tempo tá ao vivo junto com você ali presencial e vai ficar muito bacana ok vamos agora para a quarta dica interagir com o público eita eu tenho um assistido também algumas lives aí eu tenho visto essa falta de comunicação entre a pessoa que tá fazendo a live e o público é só vocês tem que botar na cabeça de vocês que a gente faz live para alguém assistir né então se a gente faz a live tem alguém assistindo então é bom que vocês quando a pessoa entrar na live de vocês pessoal vocês tem um bom dia boa tarde boa noite pergunta como a pessoa está se está gostando interagir com ele pergunta qual a cidade manda escrever algum comentário fazer alguma pergunta se for uma live musical dá dicas dele pedir alguma música isso é bom interagir com seu público a gente vê as pessoas estão fazendo a live altos comentários vai abraçando e a pessoa não fecha a live não fala com ninguém não se comunica com ninguém isso é ruim você tá fazendo para um público né então se você quer esse engajamento aí de público na sua live faça isso interaja com o público né para que ele possa se sentir né importante na sua live diga de onde ele é diga muito obrigado né agradeça a ele faça todo esse esse roteiro aí que eu tô dizendo a você que você vai ver sua sua live vai dar um outro grande muito interessante ok então essa foi a quarta dica vamos agora para a quinta e última dica som e imagem o pessoal a gente sabe que eu digo por experiência própria você abre uma live e você não tem um áudio de qualidade você não tiver uma imagem de qualidade pode ter certeza seu público não vai ficar na sua live então pessoal como vai começar uma live planeje se organize tem um som de ótima qualidade tenha um uma imagem boa tem uma taxa de resolução boa de internet para que vocês possam ter uma imagem boa na sua live o que é que acontece que eu tenho visto aí nas lives que eu tenho assistido se promete quem vai fazer live uma imagem musical aí a pessoa vai fazer a live cantando e tocando violão o que é que acontece e esse microfone aqui ó eu vou dar uma dica para vocês primeira dica e se vocês não tem um material de excelente qualidade né aqueles material mesa de som essas coisas vocês com um microfonezinho desse aqui ó é um microfonezinho desse aqui você já resolve muito o que é que você vai fazer plug o microfone desse no celular de vocês já vai melhorar muito outra dica que eu dou ambiente vocês têm que estar no ambiente pessoal ambiente silencioso possível algum cômodo da sua casa que esteja bastante silencioso então você pega esse espaço você entra lá e você faz sua lá porque você não vai ter ruído externo o que eu tenho visto aí de alguns erros aí nas lives musical quando a gente pessoal pega um microfonezinho desse aqui e pluga ele aqui no micro no celular o que é que acontece esse microfone aqui ele é muito sensível que vem aqui nesses fones ele é muito sensível já não é um microfone profissional né a gente sabe que vem só para fazer parte ali do kitzinho na caixa então mas resolve para falar resolve mas o que que acontece a pessoa pega um violão e bota aqui o violão ele tem uma taxa muito alta de 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 agudo e médio então quando acaba dela aqui a paletada aqui no violão e esse microfone tá aqui perto o que vai acontecer esse microfonezinho aqui ele vai captar o som do violão que é o som que tá mais alto no ambiente e quando você começa a cantar a taxa da sua voz baixa e o som do violão aumenta porque porque esse microfone aqui ele vai captar o que tá mais alto no ambiente então o que tem acontecido aí na cidade quando os músicos tão tocando pessoa vai cantar e tocar com esse fonezinho aqui começa a distorcer é aquele som horrível porque porque o violão ele é mais alto do que a voz quando a gente começa a tocar então vou dar mais uma dica vai fazer uma live cantando e tocando ou você faz o violão dedilhado porque a gente fazendo ele dedilhado a gente toca ele mais sensível a gente não dá aquela paletada então a primeira dica que eu dou é que vocês toque o violão dedilhando vai ficar melhor a segunda dica que eu dou dentro dessa dica é o seguinte é melhor que você estire esse microfone deixe o celular captar pelo próprio fone pelo microfone nativo do celular aí o que é que vocês vão fazer esse telefone aqui que eu estou fazendo esse vídeo ele está um metro mais ou menos um metro distância de mim o que é que você vai fazer um metro eu quero que vai acontecer o microfone do celular vai estar mais distante tanto do violão como da sua voz então vai facilitar muito não captar somente o som do violão então eu indico a vocês que vocês tirem esse microfone aqui e deixe o celular vai para um ambiente silencioso e vai ficar muito melhor sua live tocando violão e cantando esse microfone aqui não vai servir para isso outra dica que eu tenho visto muito aí as pessoas errar dentro das lives as pessoas faz vai cantar coloca o playback mas o que é que acontece o playback está lá atrás está atrás da pessoa o microfone está aqui na frente ele solta o playback lá enquanto está na introdução está bacana está limpuzinho o som quando chega a hora da pessoa entrar para cantar o que é que acontece o playback abaixa lá atrás fica oscilando porque o microfone vai captar o que está mais perto o que está mais perto do microfone a boca a voz está mais perto aqui então o que é que acontece fica aquela bagunça de voz e playback quando a pessoa para de falar o playback aumenta lá atrás então outra dica que eu dou para vocês que vai cantar com playback colocado em algum som se for possível se o seu som for pequeno for possível você locomover o seu som como esse o seu telefone vai ficar mais ou menos um metro de chance que é que você faz você bota no meio bota o som no meio e a mesma distância que vai ter do microfone para o celular vai ter do som do playback para o celular vai ficar dividido então quando você soltar o playback aqui você ajusta já numa altura boas e vai ficar bom você vai cantar e vai o playback sair ao mesmo tempo numa altura muito boa então dou essa dica para vocês coloca o som no meio solta o playback e aí vocês vão ter a mesma taxa de volume captado pelo microfone do aparelho ok então faça isso para dar uma melhorada nas lives de vocês então essas foram as dicas que eu dei aí que vocês possam fazer que garanta vocês que vai melhorar muito as suas lives definir uma data que é o primeiro ponto fazer um roteiro isso é muito importante para você não ficar perdido com depois que você começar então você faça isso que isso vai enganjar muito seu trabalho terceira dica com relação aos convidados e com relação a dividir dela não faça isso não divida a tela pelo instagram que vocês vão ter problema porque é a plataforma do instagram ela não é uma plataforma forma boa a gente sabe tanto para foto como para vídeo né e quando você invente sair de dividir tela você vai ter muito problema então não faça isso quinta dica é quarta dica interagir com seu público comente com seu público conversa com ele conversa com o seu ouvinte e quinta dica som e imagem e eu vou dar um bônus aqui pra vocês pessoal o bônus é o seguinte outro erro que as pessoas têm cometido muito quando começa suas lives qual são as notificações pessoal você vai fazer uma uma live que é que vocês têm que fazer vocês têm que desativar a notificação que vocês não possa ter problema eu tenho visto aí é dentro das lá vai começa a chegar os comentários notificação e aí atrapalha a pessoa que tá lá falando do outro lado então esse bônus que eu dou para vocês é que vocês estejam desativando as notificações do celular de vocês ok para que vocês possam ter uma live do início ao fim bastante profissional isso vai enganjar muito seu público vai agradecer ok então valeu pessoal essa foi a dica aí que eu tinha para trazer para vocês espero que vocês coloquem sair em prática e o resultado final vai ser muito bom